Olá, seja bem-vindo ao canal, professor Alexandre em mais uma aula de modelagem de sólidos Neste vídeo apresentando uma novidade, que não é tão novidade assim, que é o Onshape Pode ter acesso ali em onshape.com, onde você consegue criar uma conta gratuita E esse modelador de sólido você não precisa fazer download para poder tê-lo na sua máquina Você pode trabalhar direto pela barra de navegação Então você criando sua conta como educacional Você consegue ter acesso ao software Da mesma forma como outras empresas trabalham dessa maneira Mas nesse caso especificamente, ele tem aí a vantagem de você poder trabalhar de forma online Sem precisar fazer a instalação direta na máquina Já estou com o meu aberto aqui, o arquivo que eu estou criando Então minha conta já está logada Vou mostrar neste vídeo como nós podemos criar um modelo 3D De uma maneira bem simples E muito parecido com os modeladores de sólido que nós conhecemos Então vamos lá Aqui na Create Ele vai pedir um documento Então você vai dar um nome para o seu documento Eu vou colocar aqui Modelo de apresentação Criado o modelo Pode ver que está na barra de navegação Ele apresenta os três planos Aqui nós temos todas as ferramentas em 3D Para poder ter acesso a ferramenta 2D Vai em criação de sketch Tá Então quando você cria o sketch ele vai pedir o plano Como nos outros que nós já vimos Então criando aqui um sketch no front Ele já habilita as ferramentas aqui 2D Para você poder trabalhar Então você pode mudar aqui no teu cub view A posição para você poder enxergar melhor o que você vai fazer Vou começar aqui Fazendo pelo retângulo Então ele tem duas formas Um retângulo pelos Pelo corner né Pelos lados Dois pontos Expostos pela diagonal E um retângulo com um ponto central E um dos lados Eu vou escolher essa opção Fixá-lo aqui na origem Porque ele está trabalhando com um ponto central Você pode abrir aqui Colocar as dimensões Você vem aqui ó Dimension O atalho É Tecla D Então Clicar aqui Vou colocar o valor dessa dimensão 70 Vou colocar o valor dessa dimensão 40 Detalhe importante Se Na configuração Não está trabalhando com a unidade em milímetros Você pode fazer a alteração por aqui ó Então A parte das unidades Você pode vir aqui em Workspace Units E você pode alterar as unidades Para o que você quiser Por exemplo Centímetro Pé Polegada Metro Milímetro Jarda Então Aqui eu estou trabalhando com milímetro Normalmente O que nós já fazemos aqui Mas você pode alterar da forma que você quiser Então continuando O que nós estamos fazendo aqui Fizemos Esse esboço Bem simples E agora nós vamos partir para a extrusão Então Extrusão Seria essa primeira ferramenta aqui Então Clico Na ferramenta de extrusão Ele vai dar algumas opções Para extrusar Adicionar Remover Intersecção Como eu vou fazer uma nova aí Extrusão Posso escolher a condição para isso Simétrica Ao próximo A próxima face A próxima peça O próximo vértice Ou através de tudo Então Eu vou fazer uma simétrica Vou clicar aqui No esboço que eu fiz Ele já deu uma dimensão aqui De 25 milímetros Então nós temos aqui Uma primeira extrusão Feita de 25 milímetros Só Aceitar aqui Nós temos Um bloco montado Podemos observar Esse bloco montado Através das vistas E temos a nossa primeira opção Feita com relação A esta parte Vou agora trabalhar Nesta face Posso deslocar o mouse Com o mouse Apertando o scroll Como os outros softwares Também Vou criar aqui Um novo sketch E ele Vai ser feito Nesta face Então eu vou trazê-lo Aqui novamente Eu estou trabalhando Na face Dessa peça Vou fazer aqui Uma furação Então eu vou prender Essa furação Pelo centro Vou colocar aqui Vou colocar aqui Fazer um primeiro furo Vou colocar aqui Um outro furo Mais um furo Do lado de cá Um outro furo Do lado de cá Então vou começar Vou começar a trabalhar Com a dimensão Pego o dimension Seleciono o círculo Vou colocar aqui Que ele tem 10 milímetros Esse aqui Também tem 10 milímetros Poderia ter usado Recurso de igualdade Mas só para poder Conhecer o software Inicialmente Então tenho aqui Os elementos já dispostos Todos eles Com a mesma dimensão De 10 milímetros Vou pegar este ponto Em relação a este Origem Colocar aqui 20 milímetros Este ponto Em relação a origem Aqui 10 milímetros A mesma coisa Desse aqui Só lembrando Que Treino Para este caso Para poder entender Como fazer os desenhos Como trabalhar Com a dimensão Até se habituar Com o ambiente E aí você pode Trabalhar com os outros Recursos que ele tem disponível Igualdade Simetria Como os outros Softwares possuem também Então aqui eu estou Fazendo um exemplo Bem simples Para poder entender Como Funciona o software Então Aqui eu fiz um Um conjunto de furos Aliás um conjunto de círculos Só para poder visualizar E entender Como fazer isso Utilizando o OnShape Então aqui nós temos Uma peça Que já foi Estrudada E agora nós vamos Gerar A furação Desses elementos Como gerar a furação Desses elementos Eu vou Estrud Vou procurar aqui O primeiro elemento Ele já aponta Um elemento Saltando Para frente Eu vou modificar aqui A posição Eu vou colocar Através de tudo E Nessa condição Que eu tenho aqui Eu vou procurar o que Remover Então ele vai fazer A furação Naquele furo Então Os outros Não foram feitos Porque eu não fiz seleção Só foi Uma parte Para poder treinar E mostrar como funciona Mas se fosse feito Os outros furos Seria da mesma forma Agora Podemos fazer o que Tem a ferramenta Aqui Seria a ferramenta De Fillet 3D Então eu posso Escolher aqui Uma Aresta Por exemplo Ele vai fazer aqui Ele já dá a opção Do raio Você Seleciona E aceita Posso fazer Por exemplo Um chanfro Vou fazer um chanfro Agora aqui Ao invés de um fillet Então Vou pegar aqui A ferramenta De chanfro Vou selecionar Aqui Ele fez ali Um recorte Chanfrado De Seria um chanfro De igual distância Você pode fazer Duas distâncias Distintas E você pode fazer Distância E ângulo Então você pode dar Um ângulo Que você queira Que ele faça Com o valor Da distância Ou duas distâncias Distintas Por exemplo Se você quer fazer Um chanfro De Dois Por Seis Por exemplo É você coloca Aqui As duas distâncias Que você quer Que ele faça Ele vai alterar Automaticamente Ali No caso Nós vamos fazer De distâncias Iguais Cinco milímetros E aceito A condição Que foi Colocada Além disso Por exemplo Fazer Uma inserção De material Uma adição De material Vou selecionar Aqui Essa face Um novo Esquete Sobre ela Pode ver Que habilita Aqui Então aqui No caso É mais fácil Você sempre Trabalhar Com o Cubview Para ficar Uma forma Melhor Para você Poder Utilizar E enxergar O que você Está fazendo Então aqui Eu vou Eu vou Inserir Por exemplo Um Um polígono Qualquer Então Eu coloco Aqui Eu vou Inserir Aqui Um Polígono Você pode Alterar Passando O mouse Aqui Você define Quantos lados Você quer Esse polígono Então Estou colocando Aqui Um polígono Que ele vai ser O que Ele vai ser Pode ver Que ele já Colocou Aí Polígono De 12 lados Né Você pode Verificar Aqui Deixa eu tirar Esse cara Que eu não quero Fazer outro Então aqui Eu posso Dar a dimensão Para esse Polígono Que a gente Criou Vou pegar Aqui Dois pontos Então Ele vai Trabalhar Aí Com Um Diâmetro De 10 Posso Fechar Aqui Vou Trazer Aqui Para Vista Eu vou Estudar Isso aqui Acrescentando Material Então vai ser Uma adição Uma adição Estudada Então clico Aqui Seleciono O material Seleciono O que eu Quero Estudar No caso Vai ser Esse elemento Então ele já Mostra ali E qual A dimensão De Extrusão Que nós Vamos Trabalhar Aqui Colocar Uma Extrusão De 15 Milímetros E também Aceito A condição Outra coisa Que pode Ser Feita Foi Parecido Com o Que nós Fizemos Aqui Vou Selecionar Essa Face Vou Criar Um Sketch Lembre Sempre De procurar Trabalhar Com Vou Criar Um Vou Usar Comando Linha Agora Então Com Comando Linha Eu Vou Desenhar Aqui Um Esboço Qualquer Desse Esboço Vou Colocar As Dimensões Aqui Eu Tenho Todas As Restrições Igualdade Paralelismo Concentricidade Coincidência Perpendicularidade Ponto Médio Por Exemplo Ligando Aqui Com O Ponto Médio Ele Já Vai Trazer Essa Condição Para Nós Na Seleção Ele Já Vai Estabelecer O Ponto Médio Então Aqui Eu posso Fazer As Cotas A Partir Dessa Desse Esquete Vou Colocar Aqui Cuidado Na Hora De Fazer Porque Ele Pode Mudar A Condição E Usar A Cota Em Relação A Ângulo A Medida Que Você Passa Por Cima De Um Eixo Então Aqui Eu Vou Trabalhar Com 20 Milímetros Vou Colocar Uma Altura Aí De 8 Milímetros Vou Usar Aqui Um Um Fillet 2D Selecionando As Duas Linhas Ele Já Traz O Fillet Ali O Raio Dele Mesma Coisa Vou Fazer Aqui Se Eu Quiser Eu Tenho Que Deixar Habilitado E Aí Eu Confirmo Com O Botão Esquerdo Mesma Coisa Aqui Confirmo Com O Botão Esquerdo Então Já Tenho Os Fillets Montados Aí E Vou Fazer Uma Extrusão Aceito A Condição Vou Mudar Para Poder Ter Ideia De Como Vai Ser Feita Essa Extrusão Selecionar O Comando Extrusão Venho Aqui Na Figura Que Nós Acabamos De Fazer Lembrando Que É Uma Remoção De Material Então Você Vai Remove Ele Já Vai Apontar Ali A Remoção De Material Você Pode Utilizar Aqui Através De Todos Se Você Quer Adicionar Material Ser O Add Então Nós Estamos Usando Remove E Tem A Intersecção Onde Ele Vai Pegar Fazer Exatamente O Que Existe Em Comum Entre Os Dois Sólidos Então Aqui Nós Estamos Trabalhando Com o Remove Ele Vai Retirar Essa Parte Do Material Que Está Feito Mais Esboço Mais Uma Operação Dentro Do Um Shape E É Claro Aqui A Árvore Com Que Nós Temos Nos Outros Softwares Também Você Pode Habilitar Aqui A Visualização Do Seu Sketch Do Que Você Fez Em Cada Um Deles Pode Ver Que Aqui Você Pode Fazer Habilitação Em Cada Um E Observar O Que Foi Realizado Para Depois Se Precisar De Alguma Correção Tem Como Você Executar Essa Correção E Temos Aqui As Ferramentas Utilizadas Em Todos Os Outros Modeladores Também Estão Disponíveis Aqui Nós Vamos Usar Bastante Este Software Este Modelador Para Poder Fazer Um Curso Introdutório Também Nessa Parte De Desenho Técnico Espero Que Vocês Tenham Gostado Do Vídeo Se Você Gostou Deixe Seu Like Se Não Está Inscrito No Canal Faça Inscrito No Canal Ative As Notificações Grupo Do Telegram Está No Link Da Descrição E Até O Próximo Vídeo